Muito bem, chegou a hora que você estava aguardando, você pergunta e o pastor Nathanael Rinaldi responde. E o irmão aqui da igreja, Cristo é a resposta, irmão Alberto, pede para o senhor comentar sobre a passagem do livro Evangelho de Mateus no capítulo 24 e versículo 12. Então é isso, irmão Alberto, da Cristo é a resposta, Mateus 24, 12. Nós queremos dizer ao nosso consulente Alberto que o capítulo 24 de Mateus registra a pergunta dos discípulos com relação à queda de Jerusalém, quando serão estas coisas? Porque Jesus disse ouviste, eles foram chamar a atenção de Jesus para a grandeza do templo de Jerusalém e Jesus não compartilhou com ele daquela alegria, mas disse, não vê-lhes tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E essa profecia se cumpriu no ano 70 da nossa era, quando o exército romano destruiu Jerusalém e teve início a chamada diáspora, quando os próprios judeus foram expulsos da sua terra. E tem vivido nômades, até que em 1948 retornaram para a sua pátria. Então, parte do sermão profético da tribulação e da sua segunda vinda, como disseram os discípulos, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, nós temos aqui no capítulo 24, Jesus dando os sinais característicos e identificará a sua vinda. Quero fazer presente que estes sinais devem acontecer ou estão acontecendo precedentes à volta de Cristo. Por que eu realço isso? Porque certo grupo religioso, realça que Jesus já veio em 1914. Então, a tribulação que nós estamos vivendo aqui, quero justificar como prova de que Jesus veio. Quando? Na verdade, o capítulo 24 de Mateus aponta, aponta dados catastróficos que se dariam precedentes à sua segunda vinda. Então, aqui tem alguns relatos e eu quero realçar sobre o modo, o versículo 12 do nosso consulente, comentar sobre o Mateus 24, 12. Então, aqui nós temos precedente, Jesus dizendo em primeiro lugar no versículo 4 e 5, acautelaivos que ninguém vos engane, prudência com quem você dialoga sobre religião, sobre livros que eventualmente são oferecidos, cuidado, como disse aqui Jesus, acautelaivos, porque virão muitos falsos profetas, dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E aí os sinais característicos, ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Levantar-se a nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então, vos hão de entregar para ser desatormentados, matar vos hão, sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, traicião uns aos outros e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E agora o texto é solicitado pelo Alberto para uma nossa explicação. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, eu quero dizer ao nosso consulente que esse texto, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, isso é patente nos nossos dias. Começar por familiares, onde já se viu na história essa frequência de pais matar filhos, filhos matar pai, matar mãe, de um modo dantesco. Falta de amor fraternal, filial. Filhos rebeldes, quantos pais. E nós estamos vivendo aqui num clima de morte violentas. Ainda esses dias, um caso que me chamou a atenção, um jovem estava no seu carro, sentado à noite, esperando que a sua noiva fosse ao supermercado, fizesse algumas compras para que retornasse, para que ambos pudessem sair. E, de repente, chegam dois bandidos, apresentam o revólver e não tem jeito. Bum, bum, mata o cidadão jovem que estava esperando a sua noiva. Isso é selvageria no meio de uma cidade grande como São Paulo. E nós estamos vendo toda hora ônibus incendiados, coisas terríveis, inacreditáveis, mas estão correndo. Então, isso é prova desse texto aqui, que se fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós estamos vivendo num tempo de pouco amor, pouco contato com Deus nas igrejas. Há uma necessidade de participação de coisas seculares do mundo, que se observa através da televisão. E, paulatinamente, nós estamos vendo a introdução na igreja de costumes que não são da igreja, são de fora, mas vamos fazer isso para que a mocidade fique na igreja. está errado. A igreja é aquele órgão fundado por Jesus no dia de Pentecoste e que teve a sua presença até os nossos dias e o amor de muitos geralmente está esfriando. É uma situação que não se pode negar. Aí está, irmão Alberto, uma pequena descrição daquilo que você solicitou. Muito bem, irmão Alberto, está aí a sua resposta, a resposta à sua pergunta. Você pode ligar e participar também pelo 3307-4429. A irmã Regina Blanco está aqui ao telefone aguardando a sua ligação. Perdão. O irmão Silva pergunta, Bom, primeiramente ele faz aqui um comentário, pastor Nathanael. Ele fala aqui que o programa é uma bênção e agradece também a Deus pela sua vida, a vida do pastor Nathanael e diz que o senhor combate, explica sobre as seitas e combate também as seitas muito bem. Irmão Silva, que faz essa colocação aqui para o senhor e para o programa. Em seguida, ele pergunta, Jesus foi circuncidado? De acordo com o que nós lemos em Lucas capítulo 2, versículo 21 em diante, não podemos esquecer que Jesus nasceu sob a lei. Sob, debaixo de, de modo que Jesus cumpriu toda a lei. Todos os preceitos da lei. E dentre esses preceitos que estavam ligados a uma criança do sexo masculino, está aqui a circuncidão, a circuncisão, capítulo 2 de Lucas, versículo 21, em diante nós lemos como procederam Jesus e sua mãe dentro do que está escrito no livro de Levítico, que regulava esses assuntos ligados ao que nós vamos dizer. Quando os oito dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, agora é a mãe de Jesus. Segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogêndio será consagrado ao Senhor. E para darem oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. De modo que quando se fala Jesus guardou a lei, sim, Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Quando nós dizemos justificados pela fé, significa que Jesus cumpriu a lei. O único, porque a lei de Deus, ou a lei de Moisés, não eram dez mandamentos. Muita gente está equivocada. Ah, eu guardo a lei de Deus. Você não guarda. A lei de Deus não são dez mandamentos. Dez mandamentos é uma parte da lei. Ah, por que foram cravados em pedra? Porque Deus queria deixar presente um tipo de manifestação de toda a lei que Ele deu a Moisés no Monte Sinai. São chamadas as duas tábuas, as tábuas de testemunho. A arca onde era guardada, a arca do testemunho. O tabernáculo era chamado tabernáculo do testemunho. Não tinha nada de superior aos demais mandamentos da lei. Então, meu prezado ouvinte, quando você ouve Jesus guardou a lei, Ele guardou a lei como cidadão judeu dentro de todas as exigências da lei. E aqui está o caso específico de Jesus ser circuncidado ao oitavo dia, como a lei determinava. Logo, Ele nasceu sob a lei com que objetivo? No capítulo 4 de Gálatas, nós vamos encontrar no versículo 4, diz o seguinte, Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob, debaixo da lei, de Moisés, 613 mandamentos, repetindo, 613 mandamentos que estão no livro da lei. Segundo nós, temos aqui os cinco livros da Bíblia, chamado Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. O livro da lei, nesses cinco livros, contém 613 mandamentos. Para que Jesus cumpriu a lei? Diz o seguinte, Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ora, então, ela teve o objetivo, a lei teve esse objetivo, Jesus veio, cumpriu-a, em nosso lugar. Quando ele deu o seu brado na cruz do Calvário, tudo está consumado, a exigibilidade da lei acabou. Porque hoje tem pessoas, você guarda o sábado, você tem a circuncidado, e etc, etc. Ora, essa condição não está exposta para nós, que vivemos sobre a graça. Então, aqui está a nossa resposta, Jesus foi circuncidado. Além do que, nós vemos em seguida que a lei determinava que se uma mulher desse à luz um filho, ela ficaria imunda 40 dias, não podia pisar no templo. Se ela tivesse uma filha, então, dobrava 80 dias, ela não podia pôr o pé no templo. E quando se apresentasse no templo, pagasse uma oferta pela sua purificação. E Maria, obedientemente, embora ela não fosse a mãe de Jesus, no sentido literal, porque o Espírito Santo foi gerado pelo Espírito, aliás, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ela cumpriu a lei determinada para isso. Então, está aqui essa nossa colocação e ensino relativo porque Jesus guardou a lei. 3307-4429, ligue e participe. A irmã Regina Blanco está aqui ao telefone aguardando a sua ligação, a sua pergunta, para que, se possível, o pastor Natanael possa respondê-la. Nós temos uma pergunta aqui do Fabrício, Fabrício de Santos. O Senhor Jesus falou sobre o reino dos céus e sobre o reino de Deus, pastor Natanael. Existe alguma diferença? O que seriam estes reinos? Estritamente falando, o reino de Deus não é o mesmo que o reino dos céus. Resumidamente, vamos verificar as principais diferenças à luz da Bíblia. Primeiro, o reino de Deus é espiritual, interior, invisível, intangível. O reino de Deus é o predomínio da vontade de Deus. É Deus reinando, dominando nossas vidas em tudo. É o que Jesus disse a respeito do reino. Nele só entra pelo novo nascimento. Capítulo 3 de João, versículos 1 a 5, nós temos na Bíblia sagrada, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e respondeu Jesus, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, este reino estava governando invisivelmente na vida daqueles que aceitam a Cristo como salvador. E como diz 2 Coríntios 5, 17, quem está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aí, o nosso coração é dominado, é dirigido pela vontade de Deus, tendo como base a Bíblia sagrada. ela é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Agora, partindo para a segunda parte, reino dos céus, nós queremos dizer que se trata de uma situação dispensacional, físico, visível, exterior, político, no real sentido da palavra, terreno, é o reino por Deus prometido a Davi, o qual brevemente será estabelecido e regido pelo Senhor Jesus Cristo, descendente de Davi, segundo a carne. Como nós vemos em Lucas, capítulo 1, versículos 31 a 33, eis que em teu ventre conceberás e darás luz um filho por guias o nome de Jesus, este será grande, será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim, ele tem uma manifestação parcial no presente que a igreja é militante, de acordo com Mateus 13, 11, ele respondendo disse-lhe, porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino e dos céus, mas a eles não lhes é dado, então sua plena manifestação é ainda futura, começando com a vinda de Jesus e será o glorioso milênio tão decantado pelos profetas do Antigo Testamento, Apocalipse 20, versículo 4, vi tronos, assentaram-se sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar, vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Aqui está então o chamado reino milenial de Jesus que é ainda futuro. O reino dos céus quer dizer o reino vindo do céu e implantado na terra. Ele é parte do reino de Deus e a espera terrena do reino de Deus. Ele está no reino de Deus, mas o reino de Deus não é somente constituído por ele. É como o Brasil que está no globo terrestre, mas o globo terrestre não é somente no Brasil. De modo que o reino milenial está lá descrito no capítulo 19 do livro do Apocalipse quando Jesus sentado no cavalo branco trazendo o título rei dos reis senhor dos senhores convocará todas as aves do céu convocará os animais carnívoros para comer a carne dos reis dos grandes dos poderosos que farão combate ao senhor Jesus Cristo e ele vai derrotá-los. E aí está então seguido ao estabelecimento desse reino que Jesus que a Bíblia fala exatamente nos capítulos 65 66 de Isaías logo no livro de Isaías diz que haverá um período de transformação de animais lobo morando com cordeiros sem mais aquela ofensa do lobo sobre o cordeiro tão tempo de período de muita felicidade muito bem você está gostando está sintonizado com o programa consultando a Bíblia com o pastor Natanael Reinaldi que é um oferecimento da Igreja Evangelica da Paz situada rua Silva Jardim número 503 venha e participe das reuniões da Igreja Evangelica da Paz por exemplo domingo temos aqui a nossa reunião de culto de adoração e pregação da palavra que se inicia às 19 horas rua Silva Jardim número 503 você é nosso convidado venha e participe aqui do culto de adoração e pregação da palavra o Edivaldo pergunta ao senhor se antes de Jesus vir ao mundo o anjo Gabriel veio antes dele ou seja quem veio primeiro Jesus ou o anjo Gabriel essa pergunta quem antes veio foi o anjo Gabriel nossa resposta é negativa não o anjo Gabriel não veio para trazer mensagem nenhuma durante o período que precedia a encarnação de Jesus está escrito no livro de Hebreus capítulo 1 versículos 1 a 5 havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas a nós falou-nos nestes últimos dias pelo filho que é Jesus Cristo então Jesus nasceu como já apontamos aos 30 anos começou seu ministério foi batizado no Rio Jordão e seu ministério público teve início então durante o tempo dele que passou aqui na terra seu ministério três anos e meio e Jesus então estava pregando aqui o seu ensino que é o ensino de Deus para nós e diz então em continuidade no livro de Hebreus capítulo 1 versículo 2 a quem constituiu herdeiro de tudo por quem fez também o mundo o qual sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados assentou-se a destra da majestade nas alturas feito tanto mais excelente do que os anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles quando herdou então mais excelente nome do que eles porque a qual dos anjos disse jamais tu és meu filho hoje te gerei e outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho então aí está quem quer saber a mensagem de Cristo embora fisicamente ele não esteja aqui mas esteja no céu tem a história dele em Mateus marco 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 lucas joão tudo o que jesus ensinou está ali e jesus disse em joão 539 examinai as escrituras porque vós julgaste ter nelas a vida eterna são elas que de mim testificam então não veio nenhum anjo gabriel nem antes nem depois antes de Cristo os profetas falaram havendo Deus antigamente falado muitas vezes aos pais pelos profetas até que veio então nasceu Jesus Cristo o último profeta foi Malaquias que está indicado no seu livro o último livro do velho testamento e o primeiro então começamos com Mateus já relatando a vinda de Cristo o seu nascimento e seguimento do seu trabalho missionário ou evangelizador como ele fez diz aqui uma pergunta fala o seguinte minha esposa trabalhava em salão de beleza e sempre deu o seu dia só que agora ela comprou o seu próprio salão e quer saber como faz para dizimar os produtos como shampoo tintas de cabelo etc só que esses produtos comprados demoram para terminar porque o galão é grande aí como fazer para dizimar os produtos que deve estar vendo algum equívoco não pastor não eu entendi essa pergunta dele e eu quero responder dizendo o seguinte que o dízimo deve ser recolhido à igreja daquilo que constitui o lucro nosso e no caso da dona do salão ora se ela compra produtos para uso no salão o lucro não é total da venda desses produtos mas é feito no trabalho da própria cabeça da pessoa que a a pessoa da dona do salão ela cobra junto com o próprio trabalho dela então não se paga o dízimo pelo total do mês que recebeu fazendo uma hipótese 3 mil reais por exemplo só que ela gastou na compra de desses produtos indicados perfumes e outros outros componentes para poder fixar o cabelo ela gastou vamos dizer mil reais teve o total de rendimento 3 mil ela gastou mil ela vai dar o dízimo apenas de 2 mil que é o seu lucro efetivo que seriam 200 reais então faça essa conta todo mês quanto rendeu todo mês com os gastos todos calcule os gastos feitos e em seguida faça uma diminuição e depois daquele valor líquido pague o seu dízimo tchau tchau